Boa tarde, estamos mais uma vez de regresso, desta vez com a Bárbara, uma aluna de secundário que encontramos aqui por acaso na feira em que decidiu vir à nossa cidade e perguntar um pouco sobre como é que está sendo a nossa universidade e os nossos cursos. Bárbara, sei que tens um interesse por falar em jornalismo, da comunicação, não é? Sim, eu também gostava de entrar em jornalismo porque desde pequena nós somos habituados ao meio de comunicação e eu quero tentar explorar essa área e também quero tentar ver se consigo entrar e fazer a diferença como nós todos queremos tentar fazer. Do exemplo que te imaginaste em televisão, em rádio ou até em um jornal, por exemplo, em imprensa? Olha, vou-te ser sincera, eu desde os meus 8 anos que eu gostava, por exemplo, de ser cantora ou ser um bocado de jornalista ou algo assim, algo relacionado com a televisão que me desse os meus 15 minutos de pano. Então, eu acho que foi mais assim que eu fiquei interessada em jornalismo e em estar em contato com as pessoas através da rádio ou da televisão. E, mas expões de parte, alguma parte do jornalismo, do rádio ou gostavas de fazer um percurso transversal a todas as áreas? Eu acho que um pouco de tudo seria bom, desde a rádio, depois um bocado de visão, depois de entendimento, de entendimento e também de informação mais séria. Então, eu acho que um bocado de tudo seria o melhor. Há bocado, quando estávamos ali na nossa conversa informal, disseste-me que querias fazer a diferença, não foi? Foi. E a diferença que tu queres fazer? É assim, eu gosto muito de argumentar e de falar. Argumentar? É. Então, um debate sobre algo, eu gosto muito de política, por isso um debate sobre política, agora é chegar lá e falar e fazer a diferença e dizer um bocado as palavras verdadeiras, não as palavras chicas, mas e as palavras do povo, fazer com que o povo entenda. E eu acho que é assim que nós temos que fazer a nossa diferença. Portanto, tu preferias entrar pela área da televisão, não é? Sim. Mas mais na área do jornalismo do que do entretenimento. Sim, sim. Dizes que é parte que te interessa mais a política, estavas de ser moderadora de debates, por exemplo. Por exemplo. Portanto, o teu objetivo era mais o jornalismo e pôr de parte um bocado o entretenimento, certos? Sim, também gostava de me divertir um bocado. Ou também te imaginares entrar um programa de televisão por inteiro? Ah, acho que estava o meu avô Cristina Ferreira. Achas que sim? Talvez, com um bocado de experiência, com um molela, sim. Achas que a Fernanda Pessoa pode ser uma decisão para ti que pode ficar aqui? Sim. Quando tu me falaste, deixaste-me cativada e realmente eu gostava de experimentar um bocado. E a Fernanda Pessoa parece ser indicada? Eu dou-te a minha opinião pessoal. Eu não me arrependo nada de ter vindo para aqui. Acho que estou no curso certo, na universidade certa e de certeza que se viés para a nossa companhia serás muito bem acompanhado por toda a gente. E vais-te sentir em casa porque na verdade é que na Fernanda Pessoa sentimos todos em casa e se depois aplicares o laboratório de televisão, por exemplo, como é o meu caso, o caso das coisas que estão aqui à nossa volta, acaba por ser quase uma segunda família e arrisco-te mais a dizer que acabas por passar mais tempo na universidade fora de aulas, na própria universidade, até mesmo a fazer este tipo de coisas como estamos aqui hoje, do que em casa. No meu caso, eu passo mais tempo na universidade, muitas vezes nos laboratórios a trabalhar e do que em casa. E isso vai acabar por ser um pratico. Isto dou-te um conselho de quem já está agora na disciplina da licenciatura e que dava tudo para voltar atrás. Portanto, se é isto que tu queres, o meu conselho é que opá, vem, experimenta. Se gostares, ficas. Se gostares, também podes sair. É sempre um período de experiência, mas acredita que se é isto que tu queres, o teu futuro está aqui, acredita que sim. Obrigada, então, e vou tentar. Obrigado pela tua entrevista. Foi assim que esteve a conversa com a Bárbara. Vou tentar encontrar mais alguém e obrigado e continuo da cela a acompanhar e qualifica connosco.